Não é mais novidade, os drones estão em todos os lugares. Essas pequenas aeronaves não tripuladas são controladas à mão e até com a ajuda do celular. Usados para fazer imagens e fotos aéreas há algum tempo, eles vêm ganhando espaço também na agricultura. Mas já pensou um drone que aplica defensivos agrícolas? Ele faz uma área muito mais rápida, existem alguns tipos de produto que é muito mais eficiente de ser aplicado pelo ar do que pela terra, no caso de baixo para cima, menos eficiente do que de cima para baixo. E em relação a outras aplicações aéreas da aeronave convencional agrícola, ele me permite que eu trabalhe em áreas menores. O drone de aplicação ainda é algo raro de se ver. Esse aí é o lançamento de uma marca chinesa, que só vendeu até agora cinco equipamentos como esse no Brasil. David Schmidt é produtor rural e adora tecnologia. Nesta área de 150 hectares, na zona rural de Reação das Neves, ele planta banana da prata e nanica. O drone chegou há duas semanas e já está ajudando a combater a cigatoca negra, uma das doenças mais destrutivas da banana. Um equipamento como esse não é barato, mas esse custo ele vale a pena? Você consegue tirar esse investimento rápido? É relativo do tamanho da área que você vai trabalhar, então se ele for bem aplicado, com manejo bem gerenciado ao longo do ano, ele pode chegar a se pagar no primeiro ano de aquisição. O equipamento é bem diferente dos que a gente está acostumado a ver por aí. Primeiro no tamanho, um metro e meio de envergadura, chegando a ser dez vezes maior do que um drone comum. São oito hélices para dar conta de levantar até 24 quilos, isso quando ele está cheio de produto químico. Aqui usamos água para essa demonstração. O reservatório tem capacidade para até 10 litros, em uma autonomia de voo de aproximadamente 15 minutos por bateria. Por dia, ele está pulverizando 25 hectares. Qualquer 5 hectares, 3 hectares, dá para aplicar com o drone. É barato? É. Em comparação à aviação agrícola, a gente está estimando pelo menos metade do custo da aviação. Seria 100 reais por hectare com o avião e com o drone metade disso. O drone faz o que o avião não é capaz de fazer. Também quando o assunto é horário de voo. À noite, por exemplo, o avião agrícola não poderia decolar e aplicar o produto, porque o piloto, nesse caso, não teria visibilidade. Com o drone, isso não é problema, porque ele tem iluminação própria e também um radar com alcance de 15 metros, que permite que ele faça toda a operação. E as imagens são enviadas para o celular de quem o controla. Camila é a primeira piloto de drone de aplicação agrícola do Brasil. E diz que dominar essa máquina não é difícil. Antes da aplicação, a gente demarca a área e a gente consegue ver na tela exatamente a área onde está sendo aplicada. Não necessariamente você precisa enxergar o drone. Não, não precisa enxergar o drone. Ficou curioso para saber quanto custa esse brinquedinho? 100 mil reais. Ficou curioso para saber mais. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.